Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer review desse Relâmpago McQueen do filme Carros 3 Bom galera, como vocês viram aí no vídeo anterior né, eu fiz review desse de um carrinho do Mac né E ele acabou vindo com esse Relâmpago McQueen né, lá dentro da carreta Pra quem viu o review do Mac eu vou deixar aí na descrição ou nos comentários Mas é só entrar no canal que tá aí né Então tá aqui ó, ele veio com esse lindo McQueen do Carros 3 e eu não mostrei ele muito bem né Então deixa o like aí, não esquece não, beleza? Porque ajuda muito Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E é isso né, bora pro vídeo né Olha galera, esse Relâmpago McQueen, ele é um carrinho muito bonito né Ele não é original, ele é feito na China Eu comprei ele no site da Shopee né, como eu disse ele veio junto com o Mac E olha que carrinho da hora Mano, o Relâmpago McQueen do Carros 3, ele é um... Eu achei o design dele muito lindo Tipo os raios aqui né Então vamos ver aqui né, o sorriso dele Dá pra ver que é um sorriso bem bonito Aqui os dois faróis Né, bem legais também Aqui ó, faltou o número 95 Que era pra ter aqui embaixo do farol Mas infelizmente os chineses não colocaram né Dá pra ver que é pirata por isso Porque não tem o número 95 O da Mattel tem Aqui podemos ver o símbolo da Restese né Como vocês podem ver Que quer dizer pulmada para para-choques E aqui tá dizendo traseira e fórmula Né, rear and formula Traseira e fórmula Aqui como vocês sabem né O McQueen ele é patrocinado por uma marca que... Pra ferrugem né, digamos assim né Que é o Estese Acho que sim, se eu não me engano é ferrugem aqui Significa ferrugem ou poeira Eu não sei muito bem, mas tá aí ó Aqui podemos ver os olhos deles né Bem grandes, muito da hora o olho dele, bem legal Aqui o raio Incrivelmente o McQueen ele não fala kachau né No filme Carros 3 né O único filme que ele não fala kachau Que é a frase muito famosa dele ó Aqui os parafusos do para-choque ó Muito detalhado esse Renato McQueen Aqui podemos ver o seu nome né Sua assinatura no teto Que se chama Line McQueen Número 95 Aqui os flaps Eu já expliquei pra que serve os flaps né Tá aí no canal também Olha aqui a... O lado dele né ó Que é muito lindo Ele tem menos patrocinadores que o McQueen do Carros... Do Carros 1 né Aí ó, só tem 4 Se eu não me engano é a Octane Game A outra ali é a RPM Eu não consigo ver muito bem Acho que é a RPM Revolting e a Crush Ride Eu não sei muito bem ó A câmera não quer focar muito bem Mas saiu os patrocinadores dele Aqui podemos ver o número 95 né E esse raio bem legal Aqui podemos ver também o símbolo da Restiz aqui atrás O tanque de gasolina aqui não tá pintado muito bem Aqui dá pra ver o número Restiz E aqui Magic Card Bump Element né Que é pomada para traseira se eu não me engano Opa, para-choque Aqui tem aqui 95 pequenininho ó E aqui os seus dois faróis né Do outro lado é a mesma coisa A roda dele tá pintado muito certinho né Com o nome Light Ear Aí ó Bem legal Light Ear É o Lightning McQueen né E aqui atrás também tem um símbolo da Restiz né A janeladeira transparente Muito lindo o design do McQueen do Carros 3 Gostei muito desse carrinho Aqui embaixo dele galera Como vocês podem ver Não é da Mattel É dessa marca aqui chamada Children's Toy Car Children's Toy Car Tá ali dizendo Mas é bem detalhado ó Tem todo o escapamento Igual o original né Só não tem o símbolo da Mattel né Aqui tem Made in China né Que é feito na China Bem legal ó Eu vou fazer uma comparação com outro McQueen Que eu já fui review ó Que é o McQueen do Carros 1 Olha a diferença Tipo a Mattel né Ela mudou o molde do carrinho No Carros 3 Eu não sei porque ela fez isso né Eu acho que eu prefiro esse molde aqui mais grande Esse daqui tá bem mais bonito né Então vocês podem ver a diferença né No sorriso Aí ó O raio também muda Eu prefiro esse raio aqui do Carros 1 Comenta aí qual que você prefere Carros 1 ou Carros 2 Aqui atrás dá pra ver a evolução do McQueen né Aqui ele é um novato né Tá vendo essa faixa amarela ali Quer dizer que ele é um novato E aqui ele já não tem mais a faixa amarela Porque ele já é um estreante né Já tá aí na Copa Pistão há muito tempo As lanternas são bem parecidas né Tá o número 95 foi ali pra baixo Esse daqui também não é da Mattel né Esse aqui ó Mas esse daqui tem outro Outra fabricante eu acho Olha bem legal ó Aqui é cinza né Aqui é preto E a roda é bem parecida Mas também muda né Um pouco E o olho desse McQueen do Carros 3 Ele é bem mais grande Que o do McQueen do Carros 1 Legal né galera Eu também tenho esse outro McQueen aqui Da Basic Collection né Que eu repintei ele aqui ó Tentei fazer um 95 né Ficou muito legal Muito da hora Muito da hora Esse Line McQueen né O fabuloso Line McQueen Bem legal ó Ele é o mesmo molde desse aqui É a mesma coisa Não é muito da hora É bem interessante A Mattel ela poderia trazer né Os da E-Cast Mas ela prefere trazer os de plástico Infelizmente E eu também tenho esse outro McQueen aqui né Que ele era de uma coleção Que tinha uma chavezinha né Que empurrava Ele também é pirata né Porque não é original da Mattel né Feito na China ali Mas também ó Ela pegou uma Queen Com a linguinha pra fora né Daquela famosa cena e tal Muito da hora Eu repintei aqui ó Ele tá bem acabado né É bem antigo esse carrinho Infelizmente ele tá acabado Mas tá aí Até o número 95 aqui ó Tá errado né Tá torto pro outro lado Mas tá aí né Então é isso galera Essa aqui é a minha coleção de McQueen né Eu vou deixar o McQueen do Carlos 3 aqui Então espero que vocês tenham gostado do vídeo né Comenta aí o que você achou do McQueen do Carlos 3 Se você tem ele Então é isso Obrigado por assistir E valeu 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 E aí